O coletivo Fressureiras foi fundado por mim, pela Maria Miguel e pela Catarina Sousa, mais ou menos por volta do ano passado. O nome surgiu numa tour que eu estava a fazer, em que me explicaram o conceito da palavra Fressureiras, que era um nome presurativo que era usado às mulheres homossexuais, e eu achei o nome super interessante e achei, pá, é isto, o nosso coletivo procura também trabalhar com pessoas dentro da comunidade queer e principalmente com mulheres, e então a partir daí decidimos juntar-nos as três e fomos formando projetos e criando projetos e daí veio as nossas primeiras impurezas, que acabámos por nos juntar e foi o lançamento do coletivo Juntamento com o lançamento ao mesmo tempo do espetáculo, foi sim uma estreia para os dois. Não sei se queres chamar de um pouco. Vamos falar da Fressureira, da palavra. A palavra Fressureira, pronto, surge como uma ofensa às mulheres homossexuais, mas também há uma ligação com a Fressura e com as mulheres que vendiam a Fressura. A Fressura era a carne, os restos da carne que ninguém queria, as vícheras, essas coisas todas, e as mulheres que as vendiam eram muito ligadas como às mulheres que nenhum homem queres. Então a Fressura, a própria Fressura da carne, depois virou a Fressura da mulher que virou a mulher homossexual. Pronto, então achámos uma ligação muito interessante, para além de ser horrível, antigamente, mas bastante pertinente para os dias de hoje. Super, completamente. 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 Também é uma forma de trazer de volta esta palavra que ninguém da nossa idade praticamente conhece. Só talvez os nossos avós. Lembro-me que também falaste da história da tua tia, não foi? Que ainda conheciam e que ainda recebiam essas palavras como ofensas na infância, mas neste momento essa palavra já foi retirada do nosso vocabulário e estamos aqui a tentar voltá-la a colocar, mas agora não de uma forma pejorativa. De uma forma... Como um statement, como um power statement. Exato. Nós estudámos todas na Escola Superior de Teatro e Cinema, onde nos conhecemos. Nunca fomos das mesmas turmas, mas no terceiro ano fizemos uma cadeira em comum. Eu tinha tido uma ideia muito inicial para aquilo que depois se tornou impurezas e comecei a olhar para as minhas colegas e a pensar, hum, eu quero-te, eu quero-te. E pronto, convidei a Mariana Dubó, a Margarida Lucas, a Maria Miguel Oliveira, depois obviamente que precisávamos de trabalhar com design de cena e acho que um dos objetivos do nosso coletivo também é trabalhar isto sempre de uma maneira conjunta, ou seja, não começar nem com o texto, nem com o espaço, é tudo ao mesmo tempo em conjunto. Portanto, fez todo o sentido chamar a Carlota e a Catarina. A nossa ideia sempre foi trabalhar com mulheres autoras porque era o que nos fazia sentido. De certo modo, também pode ser considerado um statement, mas sempre foi aquilo que nós consideramos o nosso lugar de fala e aquilo que nos interessa, aquilo que... Que nos faz sentido. Que nos faz sentido, pronto. Não foi uma coisa consciente, quase. Agostina Bessa-Luís, Natália Correia, Débora Levy, Clarice Lispector, Sofia de Melbriner-Andrezen, Florabela Espanca, tudo mulheres que tivessem uma ligação à poesia, ao mar e às questões que nos interessavam abordar. Foi muito, muito intenso. Nós já apresentámos este projeto no TEC, no Teatro Experimental de Cascais, e nós andávamos a arrastar este projeto só com pesquisa, com investigação, durante um ano, um ano e meio, até que termos um espaço, uma hora, um local para apresentarmos, fez com que nós acelerássemos o passo. Então tivemos um mês de agosto, todos os dias juntas, super intenso a escrever, a desenhar as deslocações no espaço e foi muito, muito intenso. Depois também tivemos a oportunidade de ver vários documentários sobre mergulhos no mar, mergulhei em apneia, do qual uma das cenas é bastante inspirada nisso, e foi maravilhoso. Tendo em conta que é um espetáculo bastante desafiante para o primeiro espetáculo, o texto é completamente a criação nossa, a cenografia é uma cenografia de construção, a sonoplasia é uma sonoplasia original, ou seja, temos videomapping, temos tudo o que acharíamos de, o que é que podemos pôr aqui, vamos pôr tudo, ou seja, foi bastante desafiante nesse sentido, em um mês é tipo, acordem e agora temos que montar um espetáculo aqui e temos que levantar tudo. Foi, eu pelo menos achei que foi bastante complicado nesse sentido, mas resultou tudo, ainda bem. Então, a nossa ideia inicial também era que o espetáculo fosse feito e desenvolvido ao longo de oito ondas, aliás, sete ondas, como o ciclo do mar, que se vai repetindo e daí a oitava onda. A nossa ideia é que quando o espetáculo começa há um universo que já está instalado, primeira onda, e depois vai aumentando, tal como o rito marítimo, as ondas vão crescendo, 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 até ao momento em que há a onda mais agitada que leva tudo, leva todo o plankton, todo o lixo, tudo o que houver para levar e depois recolhe, então... E volta ao início. E volta ao início. Portanto, o nosso espetáculo é um ciclo de ondas. É. Sim. Eu diria que uma parte muito, muito importante para nós foi a parte de pesquisa, porque nós passámos mesmo muito tempo, um ano, a ler e a estudar e a escrever, até chegarmos àquilo que hoje temos. Portanto, eu acho que aquilo que se vê hoje tem essa parte muito latente. Outra parte muito importante também foi a pesquisa do corpo. O espetáculo também tem uma componente... Muito coreográfica. Muito coreográfica. Sim, não sei se queres falar um bocadinho disso. Sim, posso falar que é bastante intenso, mesmo a nível dos movimentos, não é nada do género de bailado, mas são movimentos muito cruz, muito exigentes a nível corporal. E então nós conseguimos ali num espaço de uma semana, uma semana e meia, forçar essa barra corporal. Porque já tínhamos a pesquisa por trás. Porque já tínhamos a pesquisa, exatamente. Principalmente na sétima onda, que lá está, é o caos, é onde esta explosão de corpo acontece, principalmente. Porque apesar de haver estes momentos que vão surgindo de corpo, o espetáculo é muito à volta do texto e da poesia, do texto poético, das vozes, mas temos dois momentos em que o corpo explode e vê-se aí mesmo a agitação marítima. É a partir dos nossos corpos que o mar acontece. Eu diria que essa é das partes mais importantes também, porque de certa forma são as zonas em que nós conseguimos passar todos os meses de pesquisa e de intelectualizações para uma coisa bastante concreta, bastante presente e bastante física. que eu acho que isso é uma parte muito importante. Um mar como útero, como zona de criação, de nascimento. Ah, duas ou três, duas ou três. Nós conseguimos, nós conseguimos. O caos. Então, outro? Outro marítimo. Acho que está. Pronto, sim. Outro marítimo. Até duas. Outro marítimo. Isto resumo tudo. Acho que sim. Ok. Ou não? Sim. Sim, resumo completamente. Sim, resumo o espetáculo completo, sim. Até porque, para além de falarmos muito sobre o mar, falamos muito também enquanto mulheres e enquanto questões que estão presentes à vida da mulher. O ser mãe, o não ser mãe, o que é que se pode dizer? Sim. Eu diria que isto também surge muito de uma urgência nossa, enquanto jovens adultas ou caminhando para lá, de questionar o nosso lugar na sociedade. E encontrar mesmo uma voz também. Sim. Encontrar uma voz de nós enquanto mulheres, enquanto mulheres queer, enquanto mulheres criadoras, de onde é que nós nos encaixamos e se podemos encaixar em vários sentidos ou não. E esta questão da ideia de mar foi uma coisa que nos ligou a todas e depois descobrimos que na verdade o mar tem bastante indicações e camadas de feminino e do trino que nos faz todo o sentido e acho que é isso que na verdade que as empresas é isso, é o ambiente do trino enquanto mar. Exato. Sim, sim. Temos muitos planos. Como todas que fazem parte deste projeto são de uma zona diferente do país, a ideia é levarmos este espetáculo ao máximo de lugares e teatros possíveis. Temos vários contactos em várias zonas do país, portanto acho que isso seria possível de acontecer. E após as impurezas, começar noutros projetos artísticos. Temos muito presente a ideia de que além de fazermos as nossas encenações coletivas, que é uma coisa também que nós achamos muito importante, é esse poder do coletivo, esse poder de todas juntas fazermos algo em conjunto, também de ajudarmos as produções de, ou colegas, portanto isso também é uma parte muito importante que nós estamos agora a dar os primeiros passos, eu diria. Sim, sim. E não é só a nível teatral, também a nível de canto, de artes plásticas, de tudo o que gira à volta do mundo das artes. Sim, nós acima de tudo queremos ser um coletivo artístico e não um coletivo teatral, acima de tudo. E cada projeto não será só um projeto, as impurezas neste momento podem ser um espetáculo, mas de repente podem se transformar numa curta, podem se transformar noutra coisa qualquer, ou seja, não queremos dar início, meio e fim, não queremos dar nada por terminado e são tudo raízes que permitem outras coisas crescerem e nascerem. E sim, queremos dar apoio e voz, tanto assinar como professoreiras, ou trazer que cada uma tem as suas qualidades e as suas capacidades e trazer isso a novos projetos e acolher esses novos projetos, que é o objetivo do coletivo professoreiras. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.